Ex de Luciano Camargo diz que ele é gay e traia ela com travestis. Quando ele era casado comigo, tinha casas com vários homens. O Iânia inteira sabia e escreveu Loyola em suas redes sociais. Recém-chegado na música gospel, o cantor Luciano Camargo, da dupla com Zezé de Camargo, teve a sua vida exposta pela sua ex-esposa Cleo Loyola. O artista, que agora se tornou cantor gospel, tem sido alvo de muitas acusações da sua ex-mulher. Segundo ela, Luciano é gay e traia ela com vários travestis. Luciano, que atualmente está em uma carreira só no universo gospel, é casado com Flávia Fonseca. A mulher também falou que não recebeu nenhum dinheiro pela sua participação no filme Dois Filhos de Francisco, que foi lançado em 2005. Segundo Loyola, o agora cantor gospel colocou ela e seu filho na justiça por difamação e calúnia. Ele me processou por causa daquelas fotos que eu coloquei nas redes sociais. Dele beijando na boca de um travesti. Entrei para defender o meu filho e eu e meu filho fomos processados. O próprio pai processou o filho por difamação e calúnia para deserdar o filho. É uma loucura esse povo que só pensa em dinheiro, disse Cleo em uma entrevista. Nós sabemos que não é de hoje que Cleo vem fazendo várias acusações contra Luciano. Você acredita nela? Cleo em uma entrevista. Cleo em uma entrevista. Cleo em uma entrevista.